Prontinho? E aí galera, hoje eu vou ensinar a vocês que gostam de comer um bom filézinho de peixe sequinho, caprichado, vou ensinar a vocês como tirar o filé do peixe pra ficar assim, sem o espinho, pra comer tranquilo, tá legal? O importante é que o peixe esteja fresquinho, é um peixe fresco, a gente acabou de pescar porque a carne fica mais firme, é melhor pra tirar o filé do que o peixe congelado, tá legal? O peixe já está escamado, sem a barrigada, limpinho, pronto pra tirar, beleza? Vamos lá! Pra quem gosta de comer uma gordurinha do peixe, eu costumo deixar a asinha porque a hora que a gente frita, em volta da asinha, tem uma gordurinha ali que é uma delícia, tá? Então eu vou cortar rente com a cabeça aqui pra deixar a costelinha e a asinha junto com o filé, beleza? Então a gente vai cortar aqui, ó, rente com a cabeça, tá? E agora a gente vai tirar o filé. A faca tem que estar bem amolada, tá? Põe a faca em cima da coluna do peixe e tem que cortar rente com os espinhos da coluna, tá? Vai acompanhando os ossos do peixe Tem que dar foco Aí, aí que legal Beleza? Tiramos amolado já Vai ficar só a carcaça do peixe Não serve pra nada Se você gostar de um pirão, dá pra fazer um pirão E a gente tá guardando aqui, ó A cabeça, a carcaça Que nós vamos fazer um pirão caprichado também Daqui a pouco Tá legal? E é assim E do outro lado a gente faz a mesma coisa Beleza? Abraço Fica a dica pra você que gosta de pescar e comer um bom filé de peixe E aí Obrigado.